Salve, salve, torcida do maior clube de Minas Gerais! Hoje é o episódio de número 100 da TV Cruzeiro aqui no Premier Futebol Clube. E para comemorar, a gente preparou um programa super especial. Vamos relembrar os melhores momentos, as grandes reportagens para ganhar fôlego e seguir com essa parceria de sucesso. Claro, agradecendo principalmente a você, torcedor cruzeirense que nos prestigia com a sua audiência. Confira! Mais de 8 milhões de apaixonados espalhados mundo afora. Um amor inexplicável que passa de pai para filho. Um amor que nos deixa preocupados nos momentos difíceis. Um amor que faz o torcedor pintar o rosto. Um amor que corre nas veias. Que eterniza no peito o Cruzeiro do Sul. Que na simbólica chegada do ônibus faz uma festa sem fim. Um amor que empurra. Que joga junto. Que pula. Que canta. Que bate palmas. Que explode no momento máximo do gol. Exigentes? Sim. Sim, apaixonados? Também, até mesmo debaixo de chuva. Como em todo relacionamento, existem as crises, mas o amor sempre fala mais alto. São nas boas e nas más, uma torcida que não abandona. Amor por um clube tetracampeão brasileiro, que tem também quatro Copas do Brasil, duas Libertadores e outras incontáveis conquistas. Com um lema que funciona, loucos da cabeça por um time campeão. Que cantam em alto e bom som a música mais bonita do planeta. Torcedor Celeste, se liga no Premier Futebol Clube, porque você é o principal personagem da tela da TV Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente vai relembrar mais grandes reportagens que foram exibidas nestes 100 programas da TV Cruzeiro, aqui no Premier Futebol Clube. Algumas delas foram momentos especiais, vividos por torcedores que participaram da visita à Toca da Raposa. Como essa galera que a gente vai conhecer agora. A TV Cruzeiro acordou cedinho para ir até a casa do Emerson, que veio de Moçambique e vai visitar pela primeira vez a Toca da Raposa 2. Ele vai acompanhado das filhas Sara e Sofia, e também da sobrinha Clarice. Mas antes, uma parada para buscar a namorada Juliana. Todos embarcados, hora de seguir rumo ao CT do Maior de Minas. Música Emerson contou que nem mesmo a distância e o fuso horário de 5 horas atrapalham a torcida dele pelo Cruzeiro. Eu acompanho pela TV Cabo, lá tem TV Cabo, aí pegam dois canais lá e intercalam, se não passa num, passa no outro. E o problema que nós temos lá é o fuso horário, né? Às vezes o jogo aqui, quando é 6 horas da tarde, lá são 11 horas da noite que começam. Ao chegar na Toca 2, hora de passar um batonzinho para ficar bem bonita e conhecer os atletas. Enquanto a entrada não é liberada, uma foto para recordar o dia especial. Fuceira no braço, camisa nas mãos. Logo de cara, uma surpresa. A taça do Tetra Campeonato Brasileiro, que Emerson só tinha visto pela televisão. Acompanhei por televisão, né? A partir de Moçambique e não teve como não ser festejado lá, né? Mas agora vou ficar pessoalmente com ela aí. Emerson, Sofia e o cachorrinho de pelúcia Bluzinho se juntaram aos outros torcedores e foram conhecer o hotel. Antes de passar pela sala de imprensa, a turma aproveitou para tirar uma foto do lado do ônibus Trovão Azul. Sara deixou a turma seguir na frente e aproveitou para tirar algumas fotos com a estátua do raposão. Já de volta com o grupo, eles foram tirar fotos na bancada onde os craques celestes encaram diariamente a imprensa. Próxima parada, Academia e Kari. Logo depois, conheceram o Raul da Fama, ídolos eternos do Cruzeiro. Nasci em 73, o ano do Nelinho, e ele terminou em 82, ou seja, na minha infância toda foi o Nelinho que foi o ídolo do Cruzeiro. E ele te influenciou muito a ser cruzeirense? Com certeza, apesar de que meu pai já era, né? Não tinha como não ser também, mas essa aqui foi a alavancagem da minha era de cruzeirense aqui. E essa aqui. Como ninguém é de ferro, uma pausa para um farto café da manhã. Música A Sofia estava ali procurando alguém. Olha só quem era. A pequena não perdeu tempo e foi correndo dar um abraço no raposão. Música Os jogadores foram ao campo e todo mundo ficou junto à grade para assistir o treino. Essas visitas nos mostram o quanto os torcedores celestes estão fechados com o Cruzeiro. E o que mais encontramos por aqui são histórias de conquista e superação, como a do seu Francisco. Há exatamente um ano, ele saía do hospital após ficar algumas semanas internado. E para comemorar esse aniversário, ele recebeu um presentão do atacante Vinícius Araújo. Dá uma camisa para ele e espero que eu possa ficar feliz com a minha camisa. Gostou do presente de aniversário, seu Francisco? E aí, joia! Enquanto o seu Francisco ganhava um presentão, olha só onde a Sofia foi parar. No colo do goleirão Fábio, que também autografou a camisa do papai Emerson. Quer participar de uma visita como esta? Veja só como é fácil. Na visita VIP, ela está aberta a todos os torcedores do Cruzeiro, tanto sócio como não sócio. É só acessar o site cruzeiroesportetool.com.br. Ali você já faz a sua reserva de visita. Vem que vai conhecer toda a estrutura do clube, vai ter um contato com os atletas. Vai conhecer campo, todo o seu treinamento, a área de fisiologia, a área de entrevista coletiva. Vai ter um contato com os atletas, vai estar ganhando uma camisa promocional do evento. Torcedor cruzeirense, a Toca da Raposa está de portas abertas para vocês. Venha conhecer as dependências dos jogadores, tirar uma foto com a gente. Estamos esperando todos vocês aqui. Um abraço! Torcedor cruzeirense, a TV Cruzeiro chegou a 100 programas no Premier Futebol Clube e acaba de renovar contrato para mais 100. Muito obrigado pela sua audiência. Sempre que temos oportunidade, damos espaço aos artistas cruzeirenses que defendem a camisa azul estrelada nos palcos da vida. Neste 100 episódios da TV Cruzeiro, aqui no Premier Futebol Clube, ouvimos muita gente boa e a gente vai relembrar algumas dessas reportagens. Eu estou nessa, olha só! A apresentadora da TV Cruzeiro é cantora e vive a fazer shows em várias cidades do país. Sempre que rola uma oportunidade, ela recebe alguém ligado à música no programa exibido no Premier Futebol Clube. A estreia dela foi justamente com o pessoal da Fanate Cruz, uma torcida que sempre cria músicas para apoiar o maior de minas no Mineirão. Da estreia, ainda em 2014, até o episódio número 100, dezenas de artistas participaram do programa. Maury Anastácia, da banda Tia Anastácia, deu um show no violão. Com quase 20 anos de carreira, Maury Anastácia cantou o amor dele pelo Cruzeiro. Nas veias tem o sangue azul do meu clube amador, no peito tem cinco estrelas que carrego com amor. Salve, salve Cruzeiro, guerreiro dos gramados, tenho orgulho de todas as glórias que já conquistou. Lembra desta música cantada a plenos pulmões pela nação azul em 2013? A versão feita pela banda Scarcells virou até a vinheta da TV Cruzeiro. E quem não se lembra de outro hit que marcou a campanha do tri do Brasileirão? O funk do Bigode Grosso virou um dos hits mais tocados na festa do título. Tu tá maluco? Respeito, moço! Aqui no Mineirão, Bigode é todo grosso! Tu tá maluco? Respeito, moço! Patente alta da aula é Bigode Grosso! Do rock'n'roll e do funk para a MPB. O cantor e compositor Tadeu Franco foi o convidado do décimo capítulo da TV Cruzeiro. Não sou jazista, nem mesmo roqueiro, nem bossa novista, sequer pagodeiro. Sou urbanoide solto na capital, mas na polaroide eu já posei de lural. Procuro minha identidade perdida, não sei onde quem há de quem há de me encontrar. Um pouco mais pra frente, homenageamos o saudoso Jadir Ambrósio, autor do hino mais bonito do mundo. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Recentemente, batemos um papo com duas duplas sertanejas, Danilo Reis e Rafael, campeões do The Voice Brasil. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre vou te amar. Cruzeiro, quem conhece tua história, de conquistas e vitórias, nunca mais se esquecerá. E de Paulo e Paulino, que visitaram a Toca da Raposa 2 para rever os amigos e, claro, eles cantaram para animar a galera. Eu morro de amor por ela e ela nem aí, saudade rasgando o peito pra onde ir. Noite, trinha, madrugada, tô por aí. E o povo de amor por ela e ela vem aí, ela vem aí. Noite, trinha, madrugada, tô por aí. Nós também não poderíamos deixar de homenagear os cantores do time profissional. Júlio Batista e Dedé deram show no churrasco de final de ano na Toca 2, que foi mostrado no episódio 66 da TV Cruzeiro. Júlio Batista e Dedé deram show no churrasco de final de ano na Toca 2, que foi mostrado no churrasco de final de ano na Toca 2. Uma parada rápida no segundo bloco, mais momentos especiais nesses 100 programas da TV Cruzeiro, aqui no Premier Futebol Clube. A gente volta já! Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nas veias tem o sangue azul do meu clube amador No peito tem os cinco estrelas que carregam com amor Salve, salve Cruzeiro, guerreiro dos gramados Torcedor Cruzeirense, a TV Cruzeiro chegou a 100 programas no Premier Futebol Clube E acaba de renovar o contrato para ficar mais 100 Muito obrigado pela sua audiência. Valeu! Nesses 100 episódios da TV Cruzeiro, aqui no Premier Futebol Clube, nós relembramos jogos históricos do Maior de Minas Um destes jogos é até recente, mas ficou marcado na memória cruzeirense É o eterno 6x1 sobre o maior rival Que agora será contado nas páginas de um livro Confira e divirta-se! Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo o jeito de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Jamais vencido 4 de dezembro de 2011 Um dia histórico que agora pode ser relembrado nas páginas de um livro Leonardo esteve no estádio e não pensou duas vezes em eternizar aquela partida memorável A gente fez uma triagem nos mais diversos veículos de comunicação Jornais, revistas, rádios, televisões Tudo que todo mundo disse a respeito do jogo A gente foi fazendo, a gente foi coletando essas matérias E depois fizemos uma triagem para que isso se transformasse nesse livro que é histórico do Cruzeiro E ele contou com a ajuda do filho, João Gabriel É muito bom ajudar meu pai a fazer esse livro, ao segundo dele já E poder estar ajudando de novo é muito bom A publicação traz fotos, brincadeiras e reportagens alusivas à goleada Além de depoimentos de jornalistas e atletas Sobre a partida histórica disputada na Arena do Jacaré em Sete Lagoas Relembre minuto a minuto e confira a ficha técnica da partida Que está eternizada na memória dos cruzeirenses Evandro também esteve no estádio e garantiu um exemplar É um livro que ele faz falta para muita gente hoje Porque tem gente hoje que não pode ver uma barreira, uma dificuldade Que vai logo abandonando o time e já vai logo pensando no pior Então o livro é mais um que a gente apoia, que a gente defende, que faz a divulgação Porque ele completa a história, né? Ele é só factual, só tem aqui coisa que existe Não tem nada aqui que foi inventado A China Azul também participou do livro Dezenas de fotos da Nação Celeste fazendo o número 6 foram enviadas E estampam várias páginas da publicação Você que não enviou a sua foto, não se preocupe Há um espaço reservado para colar uma imagem e guardar na memória esse dia Naquela tarde de domingo, a situação não era favorável Uma derrota poderia rebaixar o Cruzeiro pela primeira vez A segunda divisão do Campeonato Brasileiro Mas a China Azul não abandonou o time, lotou a Arena do Jacaré E transformou o estádio em um verdadeiro caldeirão Logo aos 9 minutos, Roger abriu o marcador Leandro Guerreiro, aos 28, fez o segundo da Raposa Anselmo Ramon deixou o dele O volante Fabrício, ainda no primeiro tempo, fez mais um E não perca a conta Na segunda etapa, o Wellington Paulista fez o quinto O gol do rival não diminuiu o ímpeto dos atletas celestes O lateral Everton fechou o placar em 6x1 para o maior de Minas O goleiro Rafael participou do jogo Acho que é uma história bem legal do clube Quem é torcedor aí vale a pena ter E com certeza eu também vou comprar um item lá guardado Porque querendo ou não eu fiz parte dessa história E sou muito grato e fico muito feliz de poder ter ajudado naquele jogo Quem não foi ao estádio e quer conhecer a história da tão falada goleada de 6x1 É só entrar em contato com os autores através das redes sociais E garantir um exemplar do livro Na internet estaremos vendendo também No Facebook do Leonardo, no meu, pode estar contatando Tem várias formas aí do torcedor adquirir esse livro Massacre cruzeirense Goleada épica, homérica O torcedor bate no peito e grita Eu sou incaível O Cruzeiro permanece Incaível O Cruzeiro continua na Série A E de uma forma contundente Consagradora Numa derrota aplicada Numa vitória aplicada Para cima Nada mais está na menos Do que o arque Rival Atlético Alô Nação Azul A TV Cruzeiro chegou a 100 programas no Premier Futebol Clube Que venham mais 100, 200 e muito mais Obrigado pela sua audiência Deixamos para o final os dois melhores momentos que a TV Cruzeiro mostrou várias e várias vezes Nesses 100 primeiros episódios aqui no Premier Futebol Clube Você vai recordar agora o momento mágico em que o capitão Fábio por dois anos seguidos Levantou a taça de campeão brasileiro Somos Tetra Nós estávamos lá Cruzeiro e Botafogo de 2013 Um jogo inesquecível para a China Azul Newton fez este golaço para a alegria de um mineirão lotado A conquista matemática do título foi fora de casa Lá em Salvador contra o Vitória A equipe da TV Cruzeiro foi junto com os atletas E mostrou os bastidores do voo que levou o elenco até a capital baiana Na volta para BH mostramos a torcida celeste Lotando as ruas da cidade para receber os tricampeões que desfilaram no carro do Corpo de Bombeiros Se o Cruzeiro ganhou a taça ao vencer o Vitória Ele recebeu diante do Bahia No gigante da Pampulha completamente lotado Do gramado mostramos para você o capitão Fábio erguendo o caneco Fizemos por onde né cara Foi um campeonato que fizemos grandes jogos Antecipamos o título Eu acho que como o título foi há três jogos atrás Eu acho que cada dia é uma festa diferente No episódio 30 a festa foi dupla De manhã teve a vitória do Sada Cruzeiro sobre o SESI Paulista E a conquista do título nacional da Superliga Masculina de Vôlei E a tarde foi a vez do Cruzeiro faturar o campeonato mineiro Em cima do maior rival Um dia inesquecível que foi registrado pela TV Cruzeiro A festa da equipe de vôlei celeste não parou por aí Mostramos mais uma conquista de Serginho, Wallace e companhia Dessa vez o campeonato mineiro Em 2014 ainda teve mais um caneco E foi mais um nacional Você viu tudo o que rolou na partida contra o Goiás No tetra do campeonato brasileiro Invadimos o gramado para registrar Um agradecimento especial do zagueiro Léo ao volante Tinga O Tinga é um cara que abraça todo mundo Que cuida dos detalhes 80% que eu estou falando aqui do grupo Da hegemonia do grupo, da união do grupo De tudo dar certo é por causa desse cara aqui Que ele é fenômeno E hoje é esse cara aqui que é merecedor disso tudo É que a gente homenageia ele O grupo todo sabe disso, reconhece isso E sabe que ele é fera Colocamos você dentro dos vestiários E da sala de aquecimento do Mineirão Para ver todo o trabalho do maior de Minas Antes de subir para o gramado No jogo da entrega da taça contra o Fluminense Saímos da toca 1 Junto com os jogadores Em carreata em cima do trio elétrico E registramos o mar azul que se formou No entorno do Mineirão Para receber os tetracampeões nacionais Na porta do Mineirão E abraçado pela torcida Que tomou conta do estádio Tomou conta das ruas e veio abraçar do time E agora todo mundo cantando Estamos acostumados a conquistas E esperamos que em breve Possamos mostrar novamente Para vocês Mais e mais títulos Do maior de Minas Com muita alegria, fé e gratidão A você, torcedor cruzerense Que faz parte de uma nação azul Com mais de 8 milhões de apaixonados Ficamos por aqui Nós voltamos semana que vem Torcendo para que tudo dê certo E possamos contar com a sua audiência Por muito mais tempo Valeu! E possamos contar com a sua audiência E possamos contar com a sua audiência